Na minha frente, viajei, peguei com a onda Uma parede da risada, um momento esmocha Que vão melhorar por toda a vida Você tem o que é preciso Na direção da minha estrada O nosso amor, meu caro e minha bondade Do que já diz Suas pernas são nós dois Suas pernas são nós Suas pernas são nós Suas pernas são nós O nosso amor, meu caro e minha bondade Suas pernas são nós